Oi gente, tudo bem? Tudo legal com vocês? Eu vim fazer essa make aqui, pensando um pouco no verão que já tá chegando, né? E espero que vocês gostem. Se quiser aprender, continue assistindo. Vamos começar. Então, como base de sombra, eu vou usar hoje esse neutralizador de sombra, esse aqui. O meu é da Abelha da Rainha, da Abelha da Rainha, que eu mostrei pra vocês no vídeo de compreende. Por que eu vou usar ele? Primeiro porque, às vezes, o neutralizador laranja, ele ficou bom pra minha pele. Só que, às vezes, a gente não usa neutralizador sempre. Então, fica aquilo lá. Eu falei assim, vou testar pra tentar fazer uma base de sombra legal. Outra opção é um corretivo. Às vezes, você não compra corretivo errado. Então, um corretivo mais claro. Ah, essa é a ótima base de sombra. Porque ele vai dar uma ótima cobertura na sua pele. Eu vou passar só com o dedo, tá? Não tem demais. Ele vai dar uma ótima cobertura na sua pele e vai clarear, né? Pra ele ter uma base de sombra legal. Pronto. Eu não vou passar muito além do côncavo, não. Vocês podem ver. Eu não tô passando muito além do côncavo, tá? Porque eu acho melhor assim. Vou usar este laranja aqui. Vamos ver este laranja aqui, onde meu dedo tá tocando. Vou pegar com o pincelzinho comum, tá? E vou dando batidinhas em cima dessa base da nossa sombra. Você pode usar a base que você tiver, tá? Eu só usei no atualizador como uma maneira de você ter uma outra opção, né? Pra caso você tiver, tiver uma sombra laranja, sei lá, um bastão, né? Tipo os jumbos que vendem, da Ruby Rose. Pronto. Viu? Viu? Cobri todo o nosso neutralizador. Agora, vamos ver, com este vermelho aqui. Este vermelho aqui. Este aqui. Vou pegá-lo com o pincel comum, tá? E vou fazer o meu côncavo aqui. Ele é molinho, este pincel ele é gostoso, porque ele é molinho. Então, você acaba esfumando também, tá? Um vermelhinho puxado pro laranja. Não vou subir muito, tá? É só mesmo até aqui um pouquinho do côncavo. E vou puxar um pouquinho pra dentro. E você vai esfumando. Se você achar que tem demais, você passa na mão, na própria paleta. E vai esfumando. Tá? Não sei se está dando pra ver. Espero que esteja dando tudo pra ver certinho. E aí você vai esfumando bem. Não quero que suba muito. Logo. Assim tá bom. E vou vir agora com o pincel de esfumar. Ou outro fofinho. O pincel de esfumar, gente, ele tem que ser... Pode ser qualquer um. Desde que ele seja bem fofinho aqui. Pra poder fazer, né? O trabalho dele. No caso, fazer assim, assim. Assim, assim. Não precisa ser um pincel de esfumar. Você precisa comprar um pincel de esfumar. Ele tem que ser molinho. Às vezes você tem o pincel molinho e fala assim, ah, esse pincel é muito mole. Esse pincel é muito sem graça, assim. E não. Às vezes você não consegue esfumar bem. Tá? Eu vou pegar o preto. Vou mostrar o preto. Porque é o preto opaco. Se você tiver. E é muito pouco. Porque preto... Esse preto da paleta, ele é muito pigmentado. Então, eu não quero marcar muito preto. Só quero esfumar. Só quero dar uma... Um toque de sofisticação. Porque eu acho que o preto na maquiagem, ele fica muito sofisticado. Eu acho, né? Você vai esfumando bem. Aqui, puxando um pouco pro meio. Por cima do vermelho. Que a gente passou. Tá? E aí, você vai esfumando bem. Tá vendo? Você vai continuar com a parte clara aqui. Com um certo toque mais refinado pro canto de cara. Então, vamos pra ver? Pronto. Eu vou vir com essa caneta delineadora. Da Elf. Gente, eu não... Eu comprei algumas coisas. Vocês vão ver no vídeo de comprinhas. Ou já viram. Enfim, não sei qual vai ser primeiro. Essa caneta é muito boa. Muito boa. Se vocês quiserem resenha, eu vejo vídeo de comprinha. É uma caneta delineadora da Elf. Tá? E a gente vai delinear. Nossos olhos. Você pode usar o delineador comum. Tá? Aquele... Que tá todo mundo acostumado. O delineador em gel, se você tiver. Ou... Delineador em caneta. Eu me apaixonei por esse delineador. Eu não... Eu comprei em gel, que ainda não chegou. Eu acredito que chegue só... Mais pro... Pro final do mês ou... Começo do mês. Porque comprinha cortada é assim mesmo. E... Voltando na roça do da Make. E vou delinear aqui. Com o próprio delineador. Eu vou delinear só... Entre os cílios. Tá? Ó. Aqui eu dei um puxãozinho de gatinho. Se você não gostar... É porque eu sou meio... Meio perua. Como minhas amigas mesmo dizem. Tá? Aí eu só... Passei aqui no canto externo. Canto externo não, desculpa. Entre os cílios inferiores. Você pode ver que não tá tão preto. Mas tá bonito. Tá bonito porque não tá tão marcado, né? Pronto. Se dá os últimos ajustes. Vou vim com essa máscara. Da Maybelline. Que é lá. The Felsis Volume Express. Seria a máscara que dá efeitos de... Cílios postiços. E vou... Olha só. Olha só. Nos meus cílios. Pronto. Vou iluminar... Abaixo da sobrancelha. Ui! Perdão. Com esse segundo aqui. Ele é um tomzinho de... Não é pele não. É... Ele é meio douradinho assim, sabe? E vou iluminar... Abaixo da sobrancelha. Não vou só iluminar bem aqui embaixo mesmo. Bem abaixo. Tá? Como blush, eu vou usar essa paletinha de contorno. Que eu tô prometendo uma resenha no blog e ainda não fiz. Essa paletinha de contorno. Eu vou usar esse aqui. Com esse aqui da Dylos. Que eu gosto. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou dar uma batida em um, batida em outro. Deu a batida da Dylos. Deu a batida na rosa. Você faz aquela cara de... E passa. De novo. Para outra bochecha. Ele fica um blush bem sutil. Mas é o que eu falo. Eu gosto de blush sutil. Passo um pouquinho na ponta do nariz. E um pouquinho no queijo. Só para dar aquele ar de... Quando ele é bela, linda, maravilhosa. E... Vou sair. Tá? Para os lados. Eu vou usar... Esse batom que eu estou em love, 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 love. Esse aqui. O Baby Pink. Da NYX. Tá? Ele é um rosinha. Mas é um rosinha mais puxado para o cintilante. Espero que vocês tenham gostado. A make é essa. Acho que ficou bem legal. Bem verão também. E... Achei que ficou bem bonito. Bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem. Avaliem. Se inscrevam. Eu vi a Tati. Do Tati Shani Makes. Falando a respeito de... O quão importante é vocês votarem, avaliarem, inscreverem-se. Porque isso realmente incentiva a nós. Quer dizer... Eu não sou... Eu não sou... Profissional da área. Eu sou apenas uma amante da maquiagem. Uma pessoa que... Sim. Se redescobriu depois que passou a gostar de maquiagem. Que... Viu na maquiagem uma... Um hobby. Um amor. E desde então eu tento me aprimorar. Pra mim. Não porque eu quero ser uma profissional. Óbvio que se pudesse ser uma profissional. Trabalhando com o que eu gosto. E com a maquiagem. Que é uma coisa que eu gosto. E trabalhar, né? Rentável. Uma coisa rentável. Seria perfeito. Mas por enquanto eu não trabalho na área. Então a maquiagem pra mim. Foi uma... Uma coisa que me ajudou bastante. E... E é bom você ver um recado de carinho. Um recado de... Ah, como você ficou legal. Como ficou bonita. Ou que dica legal. É sempre bom os comentários. Os ruins a gente... Como tudo na vida a gente... Pula. Como tudo na vida a gente tem que pular. As coisas ruins. E a gente tenta colher. E tenta só... Pegar as coisas boas. Tá? E é isso, gente. A make foi essa. Tô meio rouca. Tô meio rouca. Mas espero que vocês tenham gostado. Beijos. Tchau, tchau.